Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pega o pecai em mim já, pega o pecai em mim aqui, pecai em mim, viu bicho, pecai em mim, 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 então pecai em mim, caralho, vem caralho, vem logo, morri já, morri caralho, morri, povado, oxi, Dá pra meu cu, já era, viagem, Ah tá aí, pode matar aí, De novo, viado, cara, que susto, é que tá travando, mano, Eu vou tirar essa porra de print, é, pô, ele bate a preta, antes ele bate a preta não tomava sustão, Eu acho que o Henk tá screen na traveira, Eu vou tirar essa porra de print, é, pô, ele bate a preta, antes ele bateu em mim, Eu vou tirar essa porra de print, é, pô, ele bateu em mim, E eu vou tirar essa porra de print, é, pô, ele bateu em mim, Aquele Oti Servidor 3.11 Medianxperrate Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele Oti Jogue agora Aquele Oti O que passou? Nossa Merda Quanto? 15 segundos pra acabar? Se inscreva no canal Carai que desespero Passou Carai que desespero Carai que desespero Carai que desespero Carai que desespero Transcrição e Legendas por Quintena Coelho